A gente vai dar metade de cheiro. A gente vai começar a passar por dois minutos. É engraçado. Foi para a praia alguém? Todo mundo foi para a praia? Eu não fui. Eu não fui para a praia. Eu assalgo a pé. Só para sentir o goleiro. Só para aparecer ao SIC. Não, vai para lá, vai para lá. Não para lá. Está grossa. Estamos chegando lá. Ali, ó. Está vendo aquele ônibus ali? Não é não, ó. Ah, é que ele passa, meu Deus. Não. 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 Não.